Música Falando em imposto, o preço de vários alimentos vai aumentar esse mês. É que o governo do estado reajustou o imposto sobre circulação de produtos e serviços, que é o ICMS. Uma notícia muito ruim para a gente começar o ano, não é isso? Mais uma alta aí de alimentos vindo pela frente, não é isso? Lucieli, bom dia para vocês aí na região de Ribeirão Preto. É, já está tudo tão difícil, né, Natália, como a gente viu na reportagem, como a gente está sentindo na pele. Bom dia para você, bom dia a todos. O governo, lembrando, já cobrava ICMS no leite, na carne e no pão. E agora vão ficar ainda mais caros as frutas, os legumes e as verduras. Tudo isso não tinha imposto, mas a isenção acabou. Em 2020, muita gente teve que mudar o jeito de comprar. A dona Nilza teve que alterar a rotina de casa. Ah, eu compro de pouquinho. Né, porque na minha casa nós somos só em três. Então eu compro um pouquinho, que eu vejo que dá para semana, uma semana e pouco, e assim vai tocando, né? E aumentou demais as coisas, né? Esse tipo de mudança teve que acontecer porque quase todos os produtos ficaram mais caros no supermercado. Desde as frutas até o açougue. Comprava carne pelo preço, né? Aí estocava no freezer. E agora? Agora meu freezer está vazio. O que eu tenho que fazer? Eu vou comprar só a carne dessa semana e acabou, chega. E o ano começa com mais aumentos por culpa de uma mudança na forma de cobrar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Com todos os aumentos que aconteceram em 2020, o poder de compra caiu bastante. Para ter uma ideia, só neste setor de frutas e legumes, o que era possível comprar no ano passado, gastando 100 reais, esse ano, somando a inflação de 2020, mais essa mudança da cobrança de imposto, é preciso 123 reais para fazer a mesma compra. Mas a opção de muita gente é comprar menos para fazer as contas daqui caberem no orçamento. A venda de frutas, verduras e legumes não pagava ICMS. Agora, todos esses produtos são tributados com 4,14% de imposto. Essa mudança, feita pelo governo do estado de São Paulo, já foi aprovada pelos deputados na Assembleia Legislativa e passou a valer com a virada do ano. Isso vai impactar significativamente no bolso do consumidor, em função de todo o efeito cascata que isso é promovido. Não nesses primeiros dias, porque o próprio produtor ainda vai ter que aprender como calcular tudo isso, como precificar tudo isso. Mas será inevitável que isso seja repassado para o consumidor nesse momento. Outros produtos muito consumidos, como carnes, leite, queijos e pães, já pagavam ICMS. Mas agora, vão pagar mais. Quando a gente fala de uma alíquota de 4,14%, se você for absorver isso, se você for assumir isso, significa trabalhar com prejuízo no montante que for negociado. Então é inviável que o varejo assuma esse custo, vamos assim dizer. Pois é, resumindo então, quem vai ter que pagar essa conta mesmo é o consumidor. Tudo que a gente não precisava ouvir, né? Em alguns alimentos, a Associação Paulista de Supermercados disse que esse aumento pode chegar a 13%. Faz muita diferença todo mês no nosso orçamento, Natália. É, itens básicos, né? Carne, leite, frutas e verduras, enfim, o orçamento fica muito mais apertado, principalmente para as famílias mais vulneráveis, que são sempre as mais afetadas, infelizmente. Obrigada, viu, Lucieli, pelas informações. Daqui a pouco a gente volta aí com você.